E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Wars Orochi 3. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Faltavam três missões pra gente fazer. Opa, DLC não. Faltavam três missões pra gente fazer aqui, né? Breakthrough Gwanzong, que é essa daqui. Essas duas da história aqui, Shen Du e Hulao Gate. Vamos fazer essa daqui, essa side mission aqui primeiro. Essa de Gwanzong. Depois a gente faz as outras duas da história ali em cima. Ih, mano! O cara do machado! Esse cara do machado é aquele que fica aparecendo toda hora pra gente, né? Aquele personagem que é ignorantão. Ele aparece, vem brigar e some. Vou tirar esse bracelete aqui do personagem. Vou colocar a lança pra ele dar mais dano. Vou tirar isso aqui de você também. Vamos colocar a lança pra você dar mais dano. GG, mano. Não tem missão pra pegar. Simbora. A gente vai chegando aí agora no canal. Vou te ver abrindo o vídeo agora. Dá aquele like pra fortalecer, galera. Like e comentário. Vou matar o máximo de mim mesmo possível. Mas não para de mim nenhum. Simbora. Matamos o suficiente ali. Não vou nem sair do cavalo. Ah, o cara do machado tá aqui, ó. De Anway. Hum, é uma rebelião dos tumbantes amarelos. Aí, o portão abriu. Vambora. Negócio é cair na porrada. Sem pena. Tem que achar... Hum, tem que achar os camponeses perdidos. Ok. Vambora. Vambora. Cadê tu, maluco? Tô pra onde, inimigo? Esse personagem aqui é muito bom, mano Morre, maluco Para de defender Cadê meu cavalo? Tem Ferrari Nossa, mano Só porradão com Só porradão com leque Putz, especial errada Era cartão usada especial Com os personagens Pronto, acabou Tem cavalo, hein Ferrari Olha as patas desse cara, mano Como é que se usa uma arma assim? Vamos descer Nossa, porrada Porrada, tá cantando aqui A chinela Vambora Vambora Caramba, mano A quantidade de inimigo aqui Vamos lá Salvamos o camponês Tava apanhando aqui Encontramos ele Era justamente aqui Que estavam batendo nele Coitado Covardia, mano Morreu Morreu Experiência É esquecido Tem que aproveitar o buff Vambora Vambora O jogo manda a gente Ir pra aquela direção Que tá Piscando ali no mapa Piscando verde Especialzão Morreu Cadê, mano? O camponês não foi pro lugar Que tinha que ir Ele vai seguir a gente Provavelmente, né? Hum, ele segue a gente Cadê? Ah lá, ele tá seguindo a gente Vambora Vamos levar ele pro lugar certo Vambora Tem comida aqui? Não, não tem comida Droga Tem um outro cavalo no game, galera Pra desbloquear Se não me engano É um cavalo mais rápido Que o vermelho Ou os dois cavalos São a mesma coisa Eu precisaria ver Bora, tamponês Cadê, maluco? Depois eu vou fazer um vídeo Pegando outro cavalo também Opa Esse jogo Ele gosta de dar uma bugada Às vezes Quando entra alguém Na minha Steam O jogo Minimiza Que estranho Aí, chegamos aqui Vambora E aí Agora sim Agora é porradaria Vambora Vamos armar umas kills aqui Especial de novo Deu até um pay de nível Cara, inimigo que fica defendendo é uma coisa chata, mano Aí morreu Eu acho que é só invadir aqui a fortaleza, não é? Vai acabar Vamos lá, cavalo Toma, toma Especial, acabou com todo mundo Vambora Aquele especialzão Pra acabar com a missão de uma vez É só invadir com a missão de uma vez Pronto, acabou. Bom, esse cara do machado que a gente ajudou é o cara que aparece numa missão e briga com a gente porque ele não conseguiu salvar o vilarejo dele. Talvez ele chegue na hora agora, salve o vilarejo dele e não brigue com a gente. Não seja nosso inimigo. Será que a gente ganhou uma missão Redux? A gente ganhou uma missão Redux. Batalha de Shang-Ban. Vamos fazer ela, mano. A gente talvez mude o resultado agora. Não, botei no hard. Mano, ferrou. Eu botei no hard sem querer, galera. Puta merda. Provavelmente eu vou fracassar nessa missão. Já aviso ainda. Putz, mano. Botei no hard sem querer, galera. Vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos ruxar, vamos ruxar. Caramba, mano. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Vamos ruxar. O que é o inimigo que a gente acabou de matar desde essa emboscada ferrada? Será que já era o objetivo de matar inimigos antes do... O que é o inimigo que a gente acabou de matar? O que é o inimigo que a gente acabou de matar? A gente acabou de matar eles. O que é o inimigo que a gente acabou de matar? O que é o inimigo que a gente acabou de matar? O que é o inimigo que a gente acabou de matar? O que é o inimigo que a gente acabou de matar? O que é o inimigo? Todas as gestas do inimigo era nosso inimigo, se eu não me engano, na missão original. A fica gigante. O cara não morre! Morre, cara! Cara, não dá, mano! Tive que usar o Megazord aqui. Eu esqueci que meus personagens estão fortes. Por mais que esteja no hard, as armas estão upadas e eles estão no nível 20 por aí. Eu upo os personagens antes de começar a fazer algumas missões. Se não, eu quase morri, mano. Oh, morreu. Ele precisa de XP, mano. XP não, é vida. Quase que o personagem morreu. Ele tá recuperando vida agora. A mulher do Nobunaga. Especialzão. Morreu todo mundo. Vamos limpar essa área aqui do lado pra poder juntar todo mundo num lugar só. Pronto. 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 Opa! Será que tem comida aqui? Droga! Tem que tomar cuidado com essa mulher. A mulher do Nobunaga é forte pra cacete. Eu me lembro. Eu me lembro. É engraçado que alguns personagens... Eles perdem o nome pra virar mulher de alguém. Opa! 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 Ela tá bem aqui no canto. Opa! Opa! Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar um shin de longe, né? Opa! 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 Se não morresse pra mim morre pra... Morreu. Morreu. Se não morresse pra mim morria pra alguém ali na hora no especial. Eu já falei que se eu pudesse dar nome para o cavalo, o nome do cavalo seria ferrado. Bem maluco, tem um cara aqui. Eu não me engano. Não me engano. Ih, mano, aquela... Fechou. Não queria ter ativado esse especial, mas agora que ativou. Boa, morreu. Tá cheio de inimigo com arma de fogo aqui, mano. Caramba, os caras não tomam dano físico. Ah lá, o cara virou aliado nosso, John Way. Ele veio agradecer a gente. Ele vai vir com a gente agora, vambora. Você não precisa de mim, mas você vai me ajudar. É incrível! Você é forte, né? Aquele especialzão. Olha só, mano. Olha que especial foda. Só é ruim de acertar o especial desse cara aqui, do Kanetsuga. O especial dele vai pro lado errado. Ou vai pra onde você começou a bater. Se não me engano, o especial dele vai pra onde você começa a bater. Não adianta mirar pra um Gaster, pra que ele atire a rajada espiritual no final. Quem assiste o Bleach, comenta aí. Caramba, o Capitão da Band tem muita vida. Parabéns! Especial não, mano! Não tem ninguém ter uns aqui. Chegou gente pra caramba Potencialzão de novo Vamos lá de novo CC pouco aqui mano Não deixa o cara se mexer não Se esses caras se mexerem a gente tá morto Boa morreu Tem um inimigo aqui no meio pra gente matar E eu ganhei a XP TV Nossa tá dando um lag aqui Será que é a água que faz lagar Vambora tem um inimigo pra matar Putz é o Mitsuhide E aí E aí E aí Vou ficar combando ele infinito, mano. Pronto, matei. Convém ele infinitamente no canto, coitado. Pronto, deu um jogo a ele. Tem uns caras aqui nesse canto aqui para a gente vencer. Vamos derrotar esses caras aqui no canto. Nossos aliados andarem, né? Nossos aliados irem para frente, sei lá. Pronto, meu irmão, eu tenho que ir para ajudar vocês. Não, não, não. Eu tenho que ter dinheiro, né? Então, vamos lá. Vai espadada, vamos lá. Vai espadada, vamos lá. Aí ele sobrou lá errado. Pronto, esse aqui tá morto. Especial de novo Consegui virar para a direção correta Falta matar dois inimigos Vem aqui, filho da puta Vem aqui, maluco Eu vou te matar Eu errei Cara, esse o cara não morreu Morreu Vamos lá Chega Chega, mano Vamos lá, mata o último góis Caramba, mano No hard, hein Tomara que não dê merda A gente tem que tomar cuidado agora Qualquer merdinha que a gente fizer aqui morre Os personagens estão com a gente Ó, o boss sinal tá aqui Vamos pegar todo mundo aqui no especial Vamos pegar todo mundo no especial Máximo de combo possível Morreu Agora vai morrer Corre, maluco Morreu Caramba, mano Tive que trocar no finalzinho pra finalizar ele com medo de morrer ainda GG, man Esse cara vai se juntar a gente agora, o The Rock Aê, o The Rock se juntou a gente Caramba, só arma boa, mano Multi O que é que multi faz? Não tenho a mínima ideia E o Frozen Flame Olha essa espada, mano Só espada roubada Só foi se roubada Só arma roubada Beleza, a gente ganhou É, a gente não conseguiu completar todas as missões, né Porque a gente perdeu vida na emboscada No começo os inimigos arrancam vida da gente com aquele incêndio, né E a gente não consegue fazer a missão Blá, 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 blá Não consegui fazer nada Pegar nenhuma missão Vamos lá, o Bayaku tem missão pra gente? Não Não, nenhuma Bom, sobrou uma missão pra fazer Batalha de rolar o Gate Vamos fazer essa batalha aqui Saideira O Chutendode, Simma Jau e Kage Maeda Tá tudo nível alto Não precisa fazer mais nada Vambora No normal, pelo amor de Deus Não vou cometer esse erro de colocar no hard de novo, não Vambora Vambora A gente tem que impedir Mesmo a gente tendo conseguido o poder da Hydra Não tendo conseguido impedir o aparecimento da Hydra A gente tem que impedir de dar merda Bolt, Ice, Fleck Cara, eu deveria estar com essa lança aqui Essa Titan Horn, eu vou usar ela Por um único motivo Essa lança Ela Tem habilidade elemental Gelo e várias coisas Simbora Nossa, tá congelado Ah, olha a Hydra A Hydra tá aqui, mano Eita porra, tá caindo fogo Os demônios estão invadindo tudo Pra onde é que eu tenho que ir? Tem que dar um tiro nela Acertei uma cabeça dela Eu acho que eu tenho que derrotar uma cabeça dela Aí a gente vai ter que fazer algum outro objetivo depois Putz, não causou dano Beleza, uma cabeça tá invulnerável então Não tá invulnerável não Tá, a gente já tornou uma cabeça Que era um dos objetivos principais Destruímos o tiro dela Pô, uma cabeça já era Vai, mais uma cabeça Não tá perdendo vida Agora tá Caramba, não foi Foi Aê, derrotamos É claro que a gente não vai derrotar de verdade, né A gente só derrota essas duas cabeças e elas vão embora O Orochi deve aparecer nessa missão aqui, provavelmente É, ela cuspiu o Orochi Dois Orochis Não, no way Caralho, mano Ferrou Agora tem dois Orochi pra gente cair na porrada The City Orochi Ok Os portões se abriram Nossa, especial roubado esse aqui Esse personagem é aquele que a gente não conseguia derrubar no começo Eu me lembro até hoje Primeira vez que a gente enfrentou esse personagem Ele não apanhava, ele não perdia vida Ele não tomava Stagger Caralho, cai no chão de bêbado Orochi 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 Especialzão aqui, mano Nossa senhora Morrei Cacete, mano Parece que o objetivo aqui é matar o Orochi É só isso, a missão inteira E eu usei especial sem querer Fui trocar de personagem e taquei especial Nem chegar no inimigo eu consegui chegar pra farmar Fui trocar de personagem e taquei Vamos descer, eu pensei que fosse o caminho aqui, porra. Vamos embora. Morre, maluco. Morreu. Caralho, não consegui. O cavalo não queria vir. Que ta idori na rata daqui. É uma pena a gente não ter conseguido pegar o inimigo. Morreu. Esse inimigo grandão gosta de dar voadora. É o maior filha da puta, ele. Vambora. Vambora. Tum, tum, tum. Pronto, capturamos a base, a base é nossa. O jogo manda a gente derrotar um cara que tá ali em cima. Caralho, arqueiro. E cavalo? A gente tem que derrotar o cara que... Ah, ele já foi derrotado, o inimigo, mano. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Tudo bem. Nossa. Muito foda, mano. Esse especial aqui de ficar gigante. Se não for, não se derrota o inimigo, não se derrota o inimigo. Então, aparentemente, tem uma névoa venenosa aqui. Ali fora tem uma névoa venenosa que arranca a vida da gente. Não dá pra ir lá, não. Para ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A gente tem que descobrir de onde está vindo essa névoa. Acredito que esteja vindo desse lado aqui. Vamos derrotar esse inimigo aqui. Boa, morreu. Os arqueiros pararam de atacar. Mas a névoa não desapareceu, infelizmente. Vamos ir lá no meio ajudar o nosso aliado. Nossa, essa névoa está tirando vida da gente, hein? Putz, é esse velho aqui que faz a névoa, mano. Olha a vida, mano, que a gente ficou. Filho da mãe. Morreu. Caramba, mano. Que dificuldade. Filho da puta, sumiu a névoa. Pera, a névoa não sumiu, não. A névoa não sumiu. Pensei que a névoa tivesse desaparecido, mano. Fui tapeado. Ah, parece que sumiu naquela... Nossa, não sumiu não, mano. Que merda, como é que sumiu essa névoa? Ela sumiu em alguns lugares, só. Ah, ela desapareceu agora. Derrotamos o cara que faz ela. Tem uns inimigos travados aqui. Uma batalha aqui rolando. Pensei que eu estouнибудь oXT! Tipo de décisimo que por favor não me继ui? Pensei. Deus abençoe. Simbora Chega Chega de brigar aqui, mano Agora nossos aliados estão descendo Eu devia ter vindo aqui cedo Lutar contra esses inimigos aqui Agora a gente tá com a vida miada Metade do HP tá amarelo E eu não sei se eu vou sobreviver Sinceramente Vambora, maluco É aqui por cima? Por que que tá todo mundo parado? Na porta ali Será que não abre? Vamos lá O que precisa fazer pra abrir o portão? Esse cavalo que a gente tá vermelho Eu não sei se eu expliquei isso no vídeo É o cavalo do Lubu Ah, o portão tá fechado É, nossa magia não vai abrir esse portão Ah, o Chutendouji consegue abrir Aê, o portão abriu Chutendouji é nosso espião Nosso agente duplo Como eu tava falando sobre o cavalo E em cinemática, depois eu falo Cara, dois Orochi, mano E aí Não, eu não sei se eu E aí 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 O Orochi não fala nada, tadinho. Esse Orochi que a gente tá vendo, ele é apenas uma casca. Talvez a gente até libere o Orochi pra jogar, né? Quem sabe. Vamos lá, soltar o especial. Pelo menos um Orochi tem que morrer. O Orochi é o Orochi. O Orochi é o Orochi. O Orochi é o Orochi. Putz, não pegou nele. Vai morrer agora. O Orochi! Vamos lá! O Orochi! O Orochi! GG, mano. Essa missão foi legal, hein? Foi bem desafiadora. Será que agora um Orochi vem pro nosso lado, mano? A. 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 Conseguimos duas missões Caralho, ganhamos muita coisa foda aqui E eu vou encerrar, galera Obrigado por terem assistido Deixa eu ver se a gente ganha uma missão aqui Falando com os personagens Acho que não ganha não O que sobrou aqui pra gente fazer? Sobrou só uma missão da história Batalha de Shen Du Pra cá não tem nada Essa vai ser a última missão, talvez Ou vai faltar missões aqui pro lado Ah, tem uma batalha aqui Batalha de Guangzong Depois que eu melhorar a amizade entre Simai e Mazamune Date Eu vou poder fazer ela Bom, isso eu vou fazer em off, né? Vamos checar aqui e ver se tem Alguma coisa aqui pra gente fazer Não, nenhuma missão Oh, ganhamos uma missão Liberação do castelo Luo Luo Castle, beleza Então, no próximo vídeo a gente vai estar fazendo Essas duas missões aqui E o três, na real Essa batalha de Guangzong Que eu vou liberar a amizade dos personagens A gente vai fazer E é isso, mano Eu provavelmente vou estar postando um vídeo Mostrando como é que pega o outro cavalo do jogo Então é isso Pra quem fica Em Apica Falou